Galera, gente, o Itizinho falou para ele que estava aqui, e agora o Itizinho estava aqui até agora há pouco, mas ele sumiu. Parece que ele não está aqui. Viu? Se ele... Vem cá, Itizinho, vem pra cá, vem pra cá. Não vai lá pra fora, não. Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo no canal, e comenta que o próximo vídeo você quer ficar aqui. A máquina do tempo não está funcionando, eu acho que isso aqui é alguma coisa dos chamadores conhecidos para enrolar a gente. Só porque é avarigosa. Aí, aí, entrai... Entrei... Liga, liga, liga... Não sei trancas, ele vai entrar aqui! Lúcia, puxa aqui. Lúcia entrou aqui? Três. Lúcia, abre a porta como? E agora? Gente, e agora? Peraí, deixa eu virar a câmera. Vamos lá. Não é pra falar. E agora o que a gente faz? Ele tá atrás daqui por causa dos mini vilões ou por causa disso aqui? Acho que os dois. Ele falou alguma coisa na máquina do tempo lá no esgoto ou não? É por causa de vocês, então. Eu vou esconder. Já sei. Vamos tentar fazer funcionar. Como no banheiro? Hã? Como? Coloca a varinha em cima aqui da varinha. Vai, vai. Três, dois, um e vai! A gente tá em perigo. E esse negócio não funciona, gente. Eu acho que é uma mentira. E se a gente falar Bibi de Bob de Boon apontando apontando a varinha pro pra máquina do tempo e falar quantas horas, uns minutos ou anos que você quer voltar? Eu não sei. Porque olha só, esse negócio é pra funcionar quando a gente tá em perigo. Só que a gente segura. Harleyzinha, a gente tá em perigo. Saiu o cabelo dela daqui. Esse aqui não é a varinha da fada madrinha. Não vai funcionar. E se a gente conseguir paralisar o índio com isso aqui? Se a gente conseguir paralisar o índio com isso aqui? Ele quer entrar, Harley. Não pode entrar, não! Você já falou teu pai pra cá por quê, Tizinho? Eu já falei pra não fazer essas coisas. Você é muito bom porquê, Tizinho? Tá aparecendo com a Isa. Que não, eu posso. Cuidado, porque isso aqui é perigoso. Viu? Já sei. E se eu abrir a porta... Você me deu? E congelar ele. Dá pra gente congelar ele por alguns segundos. Isso aqui congela. Já sei. Vem pra trás de mim. Eu acho que não é. Vem pra trás de mim. Eu vou congelar ele. E a gente vai pro outro banheiro. Pro outro banheiro, tá? Que banheiro? Meu Deus, Nity. Vamos? Tão preparados? Tão. Já sei. Tem certeza? Não. Tenta funcionar mais uma vez. Eu vou me proteger, quer dizer... Eu não sei se ele vai querer pegar. Deixa aberto, porque se qualquer coisa funciona, a gente volta no tempo. Se ele não se chama de mim, eu não tenho mais raro. Tizinho, não pode roubar as coisas. Se ele não se chama de mim, eu não tenho mais raro. Mas eu tenho esse negócio que dá pra bater na cabeça. Eu vou transformar vocês de volta em M.L e Harley, gente. Porque ele deve estar por causa disso, das mini descendentes. É por isso que ele tá. Pode ir? Pode. Três. Oi. Aaaaaah! Olha ele, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Gente, tem cinco segundos, ele vai soltar. Três. Vai, 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 vai. Traca, traca, traca. Não tem traca, não tem traca. Não tem traca, tem traca, Harley. Não tem traca, Harley, tá aqui. Não tem traca, não tem traca. Ai, 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 não funcionou. Escuta isso aqui. Cadê, cadê a máquina? Não funcionou de novo. Oi? E tá com a hora errada ainda. Não sei. Não acredita que vai ter que passar a noite aqui. Ah, não, eu não quero passar a noite aqui hoje. Hoje tá espirrando. Já sei. Vamos passar a noite aqui e vou transformar vocês de volta. Tá bom. Ok? É, eu vou correr. Hã? Não. Eu tô com medo. Eu tô com medo. A gente tem que ir embora daqui. E a culpa é sua, que você contou tudo pro teu pai. Pofoqueiro. Pendeu com a Isa. Já sei. Esse negócio tá batendo a cabeça. É, tá batendo a tua cabeça. Vai pro ladinho. E se eu paralisar ele de novo e a gente fugir daqui? Como? Não, mas ele já sabe. Ele vai atacar na hora que abrir essa porta. Pera aí. Ah, não. Tem chave, né? Se não tiver chave, dá pra você passar pela fechadura. Será? Sim, porque tem um lugar aqui e eu faço. Mas não dá, porque ele tem a chave. A gente vai ter que passar a noite aqui. Parabéns. Então, aqui vai ser minha cama. Ai, eu durmo aqui. Viu? É só até três horas da manhã. Quando é quatro horas da manhã, ele vai embora. É verdade. Quando ele fica aqui, até quatro horas da manhã, galera. A gente não quer, a gente tá em celular. Minha culpa é doitezinho. Pera aí. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Eu acho que ele vai embora. Não. Tô ouvindo. Ele tá fingindo. Segura. Felipe, eu vou saber. Ele tá fingindo. Ele é bom. Vai ao chamado dele. Gente, ele foi embora, eu acho. Ele foi embora, eu acho. Eu acho que ele vai voltar, só que com parceiros. Tá, eu vou transformar vocês de volta. Vamos sair daqui, então. Não, em outro lugar. Galera, comenta aqui embaixo o que será que o It a coisa quer. Será que ele quer a filha da Red e a filha da Chloe? Ou será que ele vai atrás da Miauzinha e da Harleyzinha? Por precaução, eu vou transformar as meninas de volta. Agora, se vocês quiserem que elas voltem a ser as minidescendentes aqui no canal, comenta bastante que elas voltam a ser as minidescendentes. Tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho